Em Contigo Sim, Júlio vai ver Nélida, e implora para que ela tente fazer com que Leonardo o receba. A enfermeira deixa claro que o médico não quer ver o capitão, mas ele insiste, dizendo que é um caso de vida ou morte e não pretende se mover dali. Mas Nélida convence o militar a voltar à tarde, mas ele reforça que é de extrema importância que fale com o doutor. No Cafofo, Baldomero leva os remédios para Félix, dizendo que se o homem não melhorar, vai ter que levá-lo a um hospital. Mas, delirando de febre, diz que não vai morrer e ainda vai matar luz. Ed, que está com a turma visitando Pablo, diz que precisa falar com Leonardo, pois não está gostando do estado do rapaz. Na mansão, Álvaro delira por causa da pancada na cabeça e do remédio que Samanta lhe deu, enquanto a moça liga para Oscar e diz que vai ficar em casa cuidando do marido, que está indisposto. A maluca começa a despir o rapaz, dizendo que tudo que ele precisa é de um pouco de amor. Angela e Leonardo continuam suas despedidas e o rapaz conta que a moça mora em seu coração e nunca vai esquecê-la. Sem dizer uma palavra, antes de ir embora, a enfermeira rouba o último beijo de seu amado. Geraldo, que é mais ligeiro no gatilho do que as megeras que estão assombrando a sua vida, consegue falar com a tal testemunha que pode provar que a dela é inocente. O homem, então, conta que Fulgêncio adorava uma cachaçada e, numa delas, confessou estar apaixonado por a dela e que repetiu várias vezes que a mulher estava melhor sem o marido. Ramon também conta que só resolveu testemunhar agora por causa da condenação da mulher, que, aliás, ele conhece bem. Para completar, a testemunha diz a Geraldo que, se ele investigar bem, com certeza vai encontrar outras pessoas que possam confirmar o que ele está dizendo. O sujeito ainda revela que Fulgêncio é cruel e bruto. Mas, bastam alguns goles para que sua língua fique frouxa e ele comece a se vangloriar dos seus feitos. Ramon deixa claro que não só vai testemunhar a favor de Adela, como também está disposto a contar a história até que alguém lhe escute e evite que uma inocente pague por um crime que Fulgêncio cometeu. Nesse meio tempo, Josefina diz a Leonardo e Salma que os últimos exames mostram que está tudo certo com a bebê. Mas a doida resolve perguntar se a médica tem certeza que fez os exames certos, pois sabe que tem algo errado com a filha. A médica confirma que está tudo certo, mas a oxigenada continua insistindo até que Leonardo pede para ela parar com tanto mimimi. Pronto! Foi a deixa para a moça começar a reclamar do marido, dizendo que é assim que ele a trata o tempo todo e blá blá blá. Sendo totalmente inconveniente, a mulher conta que só vai ficar bem quando tiver certeza do amor de seu marido. E isso só vai acontecer se ele parar de se preocupar com outras pessoas. A cara de Leonardo cai. Agora Salma quer trocar de ginecologista. Avisando que não confia mais na médica. Na pediatria, Angela descobre que o filho está evoluindo bem, mas percebe que Dário está nervoso, e quer saber porquê. O rapaz pede que ela não seja mais uma a julgá-lo por causa da diferença de idade entre ele e Clarinha. Mas a enfermeira deixa claro que o importante é o amor dos dois. Depois da consulta, Angela vai direto ao presídio visitar a mãe e contar que o filho está melhorando. Enquanto isso, um dos vizinhos de Pablo e Abel se encontra com Baldomero, que paga ao rapaz por ter colocado o presente do bandido na cama de Guibo. O moço quer sair fora, dizendo que não se sente bem fazendo aquilo e não quer se envolver com Félix. Baldomero avisa que ele já está envolvido, dá um tapa na cara do rapaz e ainda manda ele contar as últimas novidades do cortiço e também como está a saúde de Pablo. Apavorado, o cara dá com a língua nos dentes, contando que Luz e Guibo não saem do hospital, pois Pablo está muito mal. Na cadeia, Angela diz à mãe que já tomou uma decisão e que quando ela ficar livre, gostaria que as duas fossem embora para Real Del Mar. A mãe diz que vai fazer a vontade da enfermeira, mas a moça se dá conta que a mulher não quer ir por causa de Geraldo e diz que ela tem todo o direito de ficar e construir uma vida com ele. Angela, rápida como The Flash, consegue chegar a tempo para ouvir, junto com a turma, o boletim médico sobre Pablo, que Leonardo começou a dar. O médico explica que está esperando o resultado dos últimos exames para saber como está funcionando o rim do rapaz e avisa que, o fato dele estar consciente, não quer dizer que ele não esteja mais em risco de morte. No apartamento de Leonardo, Salma apronta mais uma. Segundos antes do marido chegar, a moça se atira na poltrona, com uma garrafa de whisky em uma mão e um copo cheio na outra, fingindo que está tomando todas. O médico fica apavorado e diz que ela não pode fazer aquilo, pois está prejudicando a bebê. Ela, pela enésima vez, diz que a culpa é dele, que prefere ficar com outras pessoas do que fazer companhia para elas, etc. Irritado, o moço tenta explicar que está trabalhando e não pode ficar de babá dela durante as 24 horas do dia, mas a despeitada responde, pois deveria. Tenho certeza que se fosse Ângela, você não a deixaria sozinha nem por um minuto. E acho que Leonardo concorda comigo, pois ele perde a linha e diz à esposa que ela não está com a mente muito boa. Porém, a moça começa a chorar, pedindo ajuda do marido e dizendo que não consegue fazer tudo sozinha. Do outro lado da cidade, Guibo resolve perguntar a um engraxate se por acaso ele viu estrelinha por ali. O homem diz que sim, e a menina anda pedindo esmolas e está muito triste. Eddie e Oscar, que estão com o garoto, querem saber mais detalhes. O homem comenta que a garota também não parece estar bem de saúde. E perto dali, Samanta e Mirthe se encontram com Jerônimo. A influência manda o comparsa se livrar da testemunha que pode inocentar a dela, mandando o rapaz fazer o que for necessário. Ele pede mais dinheiro. Mirtes tenta negociar, mas Samanta manda o amante colocar a cifra no papel, que ela paga. Na pracinha, Clarinha avisa Jerônimo que não vai poder trabalhar com ele na história em quadrinhos naquela tarde. A moça se justifica, contando que é o dia em que o destino dela, assim como o da heroína dos quadros, se cumprirá. O rapaz tenta convencer a moça de que ela está fazendo uma loucura, mas ela diz que nada vai fazer com que mude de ideia, dizendo que, inclusive, Dário já aceitou. Na mansão, Álvaro acorda da chapadeira provocada pela esposa. O rapaz percebe que sua camisa e sua calça estão desabotoadas. Tonto também pelo ferimento, ele tenta usar o telefone e não consegue. Porém, consegue se levantar e, cambaleante e com muita dor, chama por Samanta. Mas as surpresas de Álvaro não acabaram. Quando ele tenta sair do quarto, percebe que está trancado. Ele tenta gritar pela empregada, mas ninguém o escuta. No hospital, Geraldo conta a Ângela que conseguiu uma reunião entre ela e o subsecretário de saúde do governo, para que a moça possa apresentar seu projeto. Em seu consultório, Leonardo tenta seguir os passos de Benjamim e anota tudo que se lembra na caderneta do detetive. Justamente quando está tentando entender algumas transações bancárias, o celular do médico toca. É Garcia para informar que encontraram o corpo de Benjamim. O detetive conta que o colega, segundo a autópsia preliminar, foi assassinado com pancadas na cabeça, o que acredita ter sido para silenciá-lo. Elba finalmente chega ao quarto de Álvaro com um molho de chaves até que consegue encontrar a certa e abre a porta. Nesse meio tempo, tocam na campainha e a empregada vai atender. Álvaro consegue encontrar o celular e liga para a esposa, dizendo que os dois precisam conversar. Mas ela deixa claro que está disposta a tudo, depois da tarde maravilhosa que passaram juntos. O rapaz se dá conta que foi abusado novamente, mas ela continua falando e pergunta como ele se sente, sabendo que foi usado e ainda diz Do outro lado da linha, o moço diz que a esposa está muito doente e diz que não quer ter ela por perto. Porém, a influência deixa bem claro que o rapaz nem pensa em se afastar dela. A moça confessa que ficou sentida com o pedido de divórcio, mas avisa que isso não vai ficar assim e Angela é quem vai sofrer as consequências. Sebastião consegue passar por Elba e corre até Álvaro, dizendo que é amigo de Clarinha e precisa falar com ele urgentemente. O rapaz, que ainda está zonzo, quer saber do que se trata e o desenhista diz que a moça está a ponto de cometer uma loucura e somente ele pode impedir. Do outro lado da cidade, Dário e Clarinha estão se casando. A moça responde que sim, mas o rapaz, com os olhos cheios d'água, diz que não pode se casar com ela. E no hospital, Samanta encontra Angela no corredor. A influência, chamando a enfermeira de desgraçada, senta a mão na cara da moça, dizendo que ela é culpada por seu marido ter pedido o divórcio. Em seu consultório, Leonardo tenta encaixar as peças do quebra-cabeças, mas Júlio aparece e invade a sala do médico, dizendo que precisa contar uma coisa que vai mudar a vida dos dois. O rapaz, então, muito a contragosto, pede que a secretária deixe os dois sozinhos. Sem dizer uma palavra, o capitão coloca para rodar a gravação de Mirtes e Samanta, quando a mulher confirma que Leonardo é seu filho. Furioso, o rapaz expulsa o militar de sua sala, dizendo que ele é igual a sua mãe, que mentiu para ele por toda a sua vida. Júlio tenta convencer o médico de que não sabia de nada, mas não adianta. Assim que o homem sai, deixando o gravador na mesa do médico, Léo começa a chorar convulsivamente. E no cartório, o juiz resolve dar uns minutos para o casal se entender, mas Dário, pedindo perdão, diz que ama a moça mais que sua própria vida, e por isso, não pode se casar com ela. No hospital, Angela revida o tapa, avisando a Samanta para não se meter com ela. Na hora que vai começar a unhada e o puxão de cabelo, Nélida aparece e aparta a briga. A enfermeira-chefe pede que Samanta se controle, ou será obrigada a chamar a segurança, e a influência fica ainda mais indignada, mas resolve ir embora. No jardim em frente ao cartório, Dário tenta se explicar e pedir perdão pelo que fez, mas Clarinha diz que o namorado é um mentiroso. Ele continua dizendo que fez tudo por amor, porém, ela o acusa de não ter mudado, e manda o pediatra ir para o meio do inferno. Mas antes de ir embora, Dário diz que se sente como o vampiro da história em quadrinhos da menina, e pode realmente estar roubando a juventude dela. A moça sai correndo e acaba caindo no colo de Álvaro, que está acompanhado de Sebastião. A única coisa que ele consegue dizer a Dário é que se ele se aproximar de novo de sua filha, pode se considerar um homem morto. Naquela noite, Álvaro vai procurar Angela no cortiço, para chorar as pitangas e contar tudo o que aconteceu durante seu dia. A enfermeira, que decide olhar o machucado do rapaz, conta que o corte deve ter sido porque ele pediu o divórcio, revelando que Samanta, quando a encontrou no hospital, lhe deu uma bofetada, e a culpou pela decisão do rapaz. O moço também comenta sobre a situação de Clarinha, dizendo que não conseguiu conversar com a filha, mas sabe que o rolo foi porque Dário, na hora H, decidiu não se casar com ela. Preocupada com o ferimento de Álvaro, Angela pede que ele vá ver Fedra, pois acha que é algo mais grave do que parece. Ele nega, dizendo que não é nada, mas quando se levanta, tem uma vertigem e quase cai. Quem tá mal é Pablo, que no meio da visita da turma, acaba tendo uma convulsão. E na mansão dos Vega, Leonardo esfrega a gravação dada por Júlio na cara da mãe, que nega tudo, e diz que não é bem o que ele está pensando. Mas finalmente, a Megera acaba confessando que fez o que tinha que fazer para que ela e o filho não morressem na miséria. Porém, Leonardo vai além e aperta a mãe para que ela confesse qual é o conteúdo da carta que Samanta menciona na gravação. Assustada, Mirtes manda o filho não se meter nesse assunto, alegando que é coisa sua. Leonardo não aceita as desculpas da mãe e finalmente pergunta, apertando ainda mais o certo qual era de fato a relação dela com Aníbal e por que Benjamim a estava investigando. No hospital, Fedra diz a Álvaro que ficou preocupada com a radiografia dele, pois o rapaz tem uma fissura no crânio. A médica diz que precisa fazer uma tomografia para saber se ele tem uma inflamação no cérebro, mas o rapaz não pode dormir. Na mansão, Mirtes diz que Aníbal era fotógrafo da galeria, mas avisa ao filho que vai contar a verdade, confessando que, realmente, os dois estiveram no apartamento na noite da morte de Sandro, mas o homem foi acompanhá-la e nada mais. Contando a maior mentira, a mulher insiste que Sandro era violento quando bebia e a prova é que ela perdeu uma perna e, por isso, pediu ao fotógrafo que a acompanhasse. Ela conta que foi pedir dinheiro ao engenheiro, mas como ele estava muito bêbado, acabou indo embora. Decepcionado, Leonardo pergunta por que ela escondeu tudo aquilo e a bruaca, ao invés de ficar calada, resolve dizer que Aníbal era um bom amigo, mas ela não sabia ao que ele se dedicava e, por isso, acabou não dizendo nada. O médico pergunta por que a mãe foi visitar o sujeito na prisão. Ela diz que foi aí que ficou sabendo de tudo e, depois, o sujeito morreu. Leonardo deixa claro que é melhor a mãe não estar mentindo, mas recebe uma chamada de Nélida, contando o que aconteceu com Pablo. O doutor avisa a mãe que precisa ir ao hospital, mas a conversa dos dois ainda não terminou. Tchau. 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 Tchau.